Alô, vocês estão aí? F5, quem chegar primeiro fala pros outros assim, F5 Boa, rapaziada O que houve? Caiu a live só, caiu a internet, deu uma oscilada aí Mas, a runa tá de boa Deixa eu ver se eu não só peguei a chave certa, peguei Mas então, eu usei 3 vezes a chave da espada, eu acho que eu posso descartá-la, né? Ai, 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 ai Esse Crimson fode demais e esse porra no corredor sempre me pega, cara Vagabundo Usa qualnet? Faça ideia Não quero fazer propaganda pra ninguém Nossa, como se eu fosse fazer uma propaganda mesmo Irmão, posso fazer uma parada? Eu vou colocar a chave da espada no bão Vou meter essa, véi O cara, que agonia que me dá Boa, Kunt Ó, chave da espada, adeus Tejabu Ficando é puto já, véi Essas agarradas que eles dão Como você tá, mano? Tamo sofrendo aqui no No, só na faca sem salvar Em 3 horas, no normal Ah, aqui tem erva pra caralho, mano Todas necessárias Opa Não vai ser hoje A run pode ser hoje, mas a platina não sai hoje, né? Não vai ser hoje Não vou nem me meter ali na... na... no bagulho da Moonlight E é isso Já existia dificuldade adaptativa? Se existir, eu tenho que salvar primeiro, né? Mas acho que não Tipo, pra ela funcionar, eu teria que ficar sal... tipo, salvar o jogo e morrer, 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 morrer Ah, acho que não tem não Puta Vamos no Richard Primeiro Só pra dar o trigger nele aqui Tem algum final que todos morrem? Não Eu termino a run só hoje O resto... Não Agora Agora já são outros 500, tá? Agora já são outros 500 Eu acho que dá pra... Pra gente pegar o lighter Você vai colocar as lives do GTA Sonora no cadastro do Goddard? Não Eles já foram E aí, Pernola Só pro caso de dar merda, né? Que que é isso, cara? Ai, tem um filho da puta Não dá pra mexer Dá pra ativar de novo? Não dá Foge Ah, vai tomar no cu que eu fiz isso, cara Eu nem vi o outro, véi Puta, vai tomar no cu que eu fiz isso, véi Vai tomar no cu que eu fiz isso, cara É por isso que eu odeio speedrun, véi É por isso que eu odeio speedrun, cara Eu fico ansioso, véi A gente já perdi um heal pro Crimson agora Eu fiz errado essa porra também, eu acho Não Eu achei estranho que eu pude ir direto mesmo Não teve essa cancinezinha Se a gente passa lá no cachorro Porra, eu acho que eu vou... Eu vou... Gastar um pouco mais de tempo pra passar lá no cachorro e rir lá, tá? Tá? Eu acho que tem alguma diferença do Arkham Collection Não sei o que é o Arkham Collection Não, faço ideia o que é o Arkham Collection Aqui você deve... Ah, eu não fiz a outra chave lá Eu vou pegar o Rio daqui, tá? Eu acho que vai ser importante Usa um Tudo bem Ah, eu não vou ter espaço Vou sim Vou sim Eu só não vou ter espaço pra essa erva aí Vou sim, Céssio É um... Ai, não era aqui que eu queria entrar É um spray aqui Só que essa erva aí eu não vou pegar O Arkham Collection vem em três jogos O Return to Arkham é só os dois primeiros É, assim, não é um remastered, né? O Return to Arkham Então, sei lá Vai, seja aquele sprayzinho Ou aquela combinação de ervas, vai Boa Salve, Céssio Então, eu ainda não vou descartar essa chave, né? Eu vou colocar ela aqui E vai ter a da cozinha lá ainda Platina hoje, não platina hoje Quantos de fios faltam? Seis, por aí Não tem nada Não Tudo bem Tudo bem Só pra já dropar Não precisava nem vir aqui, na verdade Deixava no baú, né, mano? Deixasse no baú O que a gente faz agora? A gente... Bom Tem que ir no Richard, velho Que o Richard fica atrapalhando Caralho, que ódio disso Já vamos passar naquele cachorro lá, tá? Pra gente ir lá Aí a gente vai direto pro Richard O que tá achando o Spider-Man 2? É um jogo legal, cara Ai, se foder, velho Várias voltinhas a mais, né? Mas aqui eu só... Só colei porque... Eu quero ir lá E eu quero abrir aquela portinha já É gostão Não tem nenhuma rede social Hoje em dia não Cês não viram, né? Mas eu passei o cachorro Usando isso aqui, só Vou estar tranquilo, até Aí é que a gente abre Calma Aí pega Ion Vai pro cemitério Crimson Head de novo Foi uma meia hora Vai, foi uma meia hora Pra chegar até essa parte E por onde eu descubro que Você vai ficar ao vivo Pelo Discord Informação Discord Ou você cola I8 e meia da noite sempre Se eu não tiver Tipo, até uma 8 e 40 Não vai ter E... Zassi, zassi Entendeu? Cês vão ver a maracutaia Que eu vou fazer Cara, eu vou chegar muito bem Pro... Ele não tá morto ainda Cê tá de sacanagem Morreu Boa Eu tenho que pegar os Shields ainda Não... Minha maracutaia não vai funcionar E é bom o Forte não tá aí De novo Foda que eu sou bom pra caralho É o único foda Do jogo Eu sou bom pra caralho Único defeito desse jogo Único defeito desse jogo Deixamos a esquerda no baú Passamos por lá Tá meio complicado Não precisa, não precisa, não precisa Não precisa Porque a gente vai descartar a chave agora E a Moonlight vai tá pronta também A gente já descarta dois itens E o Shield A gente vai ter que voltar uma vez pro Shield Tudo bem É que eu pensei ir pro Isqueiro Por quê? Porque lá tem uma erva vermelha Que a gente não pegou, né? Pro Isqueiro não Pro Save Room Lá perto tem uma erva vermelha Que a gente não pegou Então a gente teria mais um Hill Pro Crimson Head Mas eu acho que de Hill Eu tô bem, né? Eu só tive um naquela vez Eu acho que não vai precisar De muito mais não, mano Concordam? Concordam, né? Vocês sabem que eu vou passar dele agora, né? E aí o próximo desafio Vai ser o quê? O Tyrant É isso Mente aqui Descarta, tá boa De prima De prima Como eu falei Ele vai ter que voltar Pelo escudo Vamos passar de olhos vendados Ó, me corrija Se eu tiver errado Na primeira round Eu não fiz isso Porque eu não sei Não tinha Tipo, confiança Que isso era verdade Mas se eu não me engano A animação De dar facada pra baixo É mais rápida, né? E tem mais área Speedzinho? Speedzinho Eu realmente Eu realmente podia ter colocado Um timer E se Próxima vez que a gente for fazer speedrun Me lembre disso Por favor Essa platina sai quando no canal Mano Pro final do mês de março Eu acho Sekai de bike Mandou 20 reais Tamo junto, cara Feliz aniversário Quantos Quantos Milhares de anos Você tá fazendo, meu bom Valeu pela moral, tá? Obrigado mesmo, mano Espero que você tenha aproveitado Já, pernola Pro Sekai de bike É ele que tá fazendo Aniversário Esquizofrênico Teve doação, rapaziada Valeu pros vintão Sekai de bike 19 anos Novão, pô Novão, pô Tá quase que nem eu Próxima vez que não vai ser speedrun Quase um aposentado Ah, na verdade vai dar tudo certo, rapaziada A gente vai pegar a erva vermelha ainda Quase ser a próxima platina Uma platina aí, mano Na real que vai dar tudo certo O lado bom O lado bom de verdade Ó Avisando agora, tá? Se a gente falhar de novo Não tô falando nem aqui Falhar em qualquer lugar Eu acho que por hoje Eu vou finalizar Pra terminar o vídeo, tá? E aí na próxima Eu vou com o Chris No modo mais tranquilo Tá bom? Porque senão Não vai dar tempo mesmo Tem vídeo amanhã Se eu parar Quando eu morrer Eu terminar isso aqui Vai Tipo, eu não tô tão longe De terminar Só que Às vezes parece que é pouca coisa Mas é muito E tipo Pra fazer todas as Mildezas E tal Mixagem e tudo mais Deixar bem bonitinho Demora um pouquinho Às vezes É, quando você tá com a faca Ela nem te alcança, né? Então Aí a gente passa A pegar a erva vermelha E vai direto Pro cara, mano Deixando o isqueiro ali Já Deixa o isqueiro ali, mano Eu vou pisar pra guard house Mas lá tem um baú Lá tem um baú Lá tem um baú E os bolsos são conectados Lembrem disso E eu, no caso Ai É por isso que eu vou atrás Do bagulho Esse é o da aposta ainda Nop Já tem outra aposta Tá, perto da platina Estou Minha orelha tá doendo Galo, sabe que é só a orelha esquerda Que dói nesse fone Por quê? Como eu falei? Eu vou... Ai, o Barry deixou coisa ainda, mano Vai ter mais um spray Eu sei que vai ter uma munição de L Munição de 12 Ah, o spray aí Puta, Deus demais, mano Já era, mano Se a gente não passar Não dá pra passar mais Daí eu não tenho capacidade Fora em game de celular Nunca vi muito bem Nesses aí, bom Não quebra É, acho que é a terceira vez Que eu passo Quebra, né Mas o Barry arruma Neste não existe platina O... Cara O troféu de platina em si não Mas platina é um termo só usado Pra fazer o 100% Do jogo base Né É isso que é Dos troféus, no caso Que nem sempre o 100% Tem na platina Vamos lá de novo, cara Vocês estão confiantes agora? Eu tô mais confiante, sinceramente Eu tô confiante A ponto de Simplesmente bater nele E não desviar Mas não vou fazer isso Vamos fazer na moral Vai, cara Sim, você cai Cheio dos rios agora, mano Não tem como perder, não Quase dá bola, hein Pô, ajuda muito Que ele tá sendo um animal Neste aqui Ai Ai Cara, eu tinha 5 rios, vai Sei lá quantos, tá ligado? Eu não vi que eu tava com tão pouca vida, véi Como assim? Eu não tava no fine Sério, mano Nossa Aí eu fui muito cagado, tá? Desculpa Foi mal Eu não vi que eu tava com tão pouca vida assim Ai, cara Dez horas, mano Eu terminaria uma da manhã ainda, tá ligado? Se fosse fazer em 3 horas e tudo mais Mas Que uma da manhã, porra Só se eu, tipo, começasse 10 em ponto Mas, mano Ai, que que eu faço, cara? Very easy Eu tô pensando em ir no easy Tá, eu que se foda, meu irmão Vai tomar no cu Sem tempo, irmão Foda-se Foda-se Vai tomar no cu Vamos terminar essa porra Que eu quero terminar essa merda domingo Se ajuda Vai Um dia Quem sabe Eu faço um vídeo de desafio no canal Ou fazendo no hard isso aqui Sei lá, mano Agora não Só vamos Arreguei Arreguei Pelo menos agora vai Eu vou morrer ainda Vai vendo Ai, caralho, cara O foda é sem salvar, tá ligado? Porque, vai Se eu salvo antes da luta do Crimson Era só a gente tentar de novo ali com Ah, agora Fica atento que eu tô com pouca vida Só isso O foda é não salvar Você tem que voltar tudo É perder muito tempo, mano Agora no caos Eu nem vou precisar de De heal tanto Sinceramente Tô, Yondon Vi que você morreu Era umas 9 e meia Eu morri de novo Eu morri de novo, cara Já desisti, Yondon Tô indo no very easy mesmo Que se foda Qual o desafio que tá fazendo? Faca e sem salvar O Crimson tava me arregaçando, cara Só o Crimson Head já tava me arregaçando Eu acho que na última eu até mataria ele Só que eu não vi que eu tava com pouca vida E eu simplesmente morri Tipo, eu tinha uns 5, 4 heals O Elder lá Eu tinha uns 5, 4 heals E eu simplesmente não usei nenhum Pensando que eu tava, tipo, no caution ainda Aí eu morri Simples assim Vou sim A saga toda Como longe é isso? Cara, o Crimson Head é o final da primeira parte do jogo Fico curioso porque ele aguenta mais porrada Eu tô indo com a Jill porque Ela aguenta mais item, né? Nossa, nem zumbi tem aqui Se liga Se liga Já Vai, porra Não sei se vai ver Mas eu só queria dar parabéns pelos vídeos no YouTube Tô viciado no conteúdo Que bom, cara Fique viciado pra sempre lá Já falo pra todo mundo isso aí Tamo junto Preciso zerar mais uma vez com Cada um também Pra pegar todas as roupas É No caso Essa aqui, tipo, conta já com o da Jill, né? Nossa, não tem zumbi aqui também? Vixi Se eu dei load no save que eu zerei ontem Acredito que sim Eu fui no once again, tá ligado? Once again E era no Chris lá Acho que tá um tempo bom pra... Pra... Pra? Eu abri outra? Cara Vai Dá pra... Essa aqui Definitivamente é a última, Mafé Tá até no very easy Então Mano Ou eu consigo Ou já era A gente vai Faz domingo Tá E eu fiz isso Fico vendo o chat E às vezes eu clico sem querer Eu ia por baixo, né? Comecei a ir por baixo Não, nem vou fazer Por quê? É tipo Ou eu morri Ou eu ganhei É literalmente isso Então, tipo É literalmente uma aposta Pode fazer Se quiser pode fazer Só vai ter live domingo? É, acho que sábado Não vai ter não Mas eu espero que Pelo menos o vídeo saia, né? E os troféus online Do 5 e do 6 É só no PC, né? Caso seja impossível Pra eu pegar Tipo, caso fechem os servidores No Playstation Eu não preciso pegar uns online Então daí eu faria Essa pro canal Mas eu tô a fim De fazer nas outras plataformas, né? Porque eu já tenho Duas vezes no Playstation Nossa Olha quanta arma Vermelha Aí fica muito esculachado Né, véi? Aí fica esculachado Nossa Tem duas platinas Desse Tem coisa do R4 Do R4 Eu tenho uma só Incrível que pareça Tipo, o R4 Que não tem platina Que é o original Eu tenho várias Mas o R4 Remix Eu só tenho uma até agora Falta só zerar uma vez Acho no Play 5 O R2 Eu também Tenho uma só Vê, o Easy É só pra conhecer a Lore, né? Pois é Pô Eu podia Olha isso Cara, tem mais uma erva, véi Eu podia escaralhar mais ainda, né? Fazer a outra run Com munição infinita E foda-se também Mas não vou não Vou deixar vocês agoniados, tá? Vou deixar a faca ali no final Pode ser? Vocês ficam agoniados assim ou não? Porque eu fico agoniado, véi Até no modo invisível O indicado é no Very Easy Mas no modo invisível Se pau, eu faço no normal mesmo Por quê? Porque a gente vai poder salvar Então não tem grandes problemas Concordam? Aí é justo no normal Pra gente não... Tipo, isso aqui Que eu tô fazendo De verdade É só pra poupar tempo, cara No invisível Mesmo que seja difícil A gente pode Porra, voltar na boss fight Logo em seguida Eu acho que é justo A gente fazer Porra, no normal É... Tá Volto aqui, né? Nem precisava desse isqueiro agora Mas, tudo bem Modo invisível não tá arma infinita Caso não lembre Não, muito boa Tranquilo Tinha que jogando hard Boa Pra compensar Eu vou jogar o invisível no hard Bora Partiu Não inventa Não inventa Mãe, mano Dá pra escutar os sons O legal é que você faz Além do pedido Pros troféus Às vezes, né? Às vezes Como esse aqui Tipo, é meio inviável Fazer mesmo De verdade Porque... Porra É muito tempo Só um cachorro, hein? Vamos ver quantas facadas ele morre Dois Três Quatro É, tomando boas facadas ainda Cinco Cinco Nossa Bem menos Ah, é? Então eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou abrir aqui E aproveitar Acabei de sair do banho Eu sempre tô limpo Sempre tô limpo Ah, agora tem outro cachorro Ah, agora tem outro cachorro O pior... É, esse isqueiro Fudeu minha play, mano Que eu vou ter que deixar aqui Lá, né? É só não ter tanto heal Assim Vai ter Final Fantasy Rebirth? Um dia O jogo tá comprado Já Mas, tipo Como eu não fiz o primeiro ainda Aí eu vou fazer Só quando eu tiver o primeiro De calma Ele falou três meses Bom dia Ah, na verdade Eu quero fazer outra coisa Eu quero deixar Essa chave Eu vou usar essa chave ainda? Onde que eu já usei? Lá embaixo? Lá em cima? Eu não usei Usei sim Lá em cima E aqui Já usei em todos os lugares Vamos deixar essa chave aqui Esqueci de renovar ontem Vai tá renovado agora Muito obrigado É Inclusive falando desse Final Fantasy Me digam Lançou quantos jogos do remake já? Dois O remake E o rebirth É isso Três Tem o Crysis Core Mas é um jogo à parte? Cara É por isso que eu nunca entrei Nos Final Fantasy Pra vocês jogarem Vocês tem que Porra O Deplay 5 Tem uma DLC Ah, bom E faz parte da platina Quantas platinas eu tenho? Eu tenho 125 Contando todas as plataformas Por aí Tem a parte 1 do remake O remake do tático E o remake parte 2 Entendi Mais fácil é assim Quantos vídeos teriam pro canal? Vocês sabem que não Tipo É um jogo Se tiver com as DLCs também Se tiver pira e tudo mais Serão 3 mesmo Então eu tenho que comprar 3 jogos ainda Quer dizer 2 jogos ainda Fiz DK Tem na Plus Extra Então Mas é só um lá Que não tem, não é? Enfim O Rebirth Tá comprado Aí o resto Eu falo com vocês Quando for fazer O parte 1 tem na Plus Então Mas não é só isso Que eu tenho que fazer Porque o Rebirth É parte 2 E aí Daniel Vou fazer João É o lance das conquistas DLCs não sejam separadas Puta Isso é uma parada Que eu não curto Nem no PC Nem no Xbox Porque tem jogo Que eu não quero fazer DLC Tem jogo Que eu literalmente Não quero fazer Tipo Ou comprar Enfim uma DLC Tipo O Calipto Protocol Graças a Deus Que o Playstation Não precisa DLCs Porque eu não Gostava mais Com aquele jogo Aí você fala É só parar Sim Mas eu trabalho com isso Tá ligado Aí como eu tava já Um tempo fazendo Essa platina Eu falei Ah Tem que terminar Agora né Apenas 2 vídeos Para o 7 Remake Rebirth E o Crysis score O jogo é tão ruim Assim Não Não é que é ruim Ele é chato Chatinho Mas eu não queria Pagar uma DLC Pra ele Tá ligado Não Eu comprei uma DLC São raros jogos Que eu quero fazer DLC Porque eu não curti o Calisto Porque é repetitivo Pra caralho Não joguei Metal Gear Rising Essa Crysis É DLC Não conta Mas vem com o Rebirth Vem com o Remake Tipo Vou baixar lá da Plus Por exemplo O Remake Vem da Plus Chato de platinar Ou a campanha é chata Campanha é chata A platina é fácil Pra caralho Mas cara Eu tive que jogar Três vezes Um jogo Que eu não tava Muito afim Tá ligado Mas Não É um jogo Separado Tá que pário Final Fantasy Final Fantasy Eu dei dinheiro Pro cara Comprar a DLC Do Calisto Ele não quis Claro Eu usei pra comprar Coisa melhor Não acham é justo? Esquece esse Crysis Não conta Ninguém jogou Vou ver Aproveita o hype Pelo lançamento Se eu fosse fazer Do lançamento Eu já tinha que ter feito O primeiro jogo Putaria em várias partes É mano Final Fantasy 12-2 Que porra é essa? Por que não é o 3? O 13? Final Fantasy 13 tem 3 jogos Que isso? A Rocket Launcher só pode pegar a partir do modo normal? Como assim? Ai eu fiz merda Ah não Ou mudou o puzzle? Deu certo Até terminar essa roll Eu morrer agora Assim no very easy No easy não pode Só conta a partir do normal Mas o que tem que fazer Pra pegar o Rocket Launcher mesmo? O que tem que fazer O que tem que fazer O que tem que fazer em fim de ter que zerar em menos de 3 horas no normal pra cima. Então paramos por aqui mesmo. É isso. Então paramos por aqui mesmo. É que nem o ReZero, as armas dessas é a partir do normal. Então eu vou... De verdade, eu vou parar por aqui, tá? Realmente não vai rolar mesmo. Hoje. Tem que fazer as paradas, mano. Aí vocês vão falar, ah não, zero agora. Não, mas eu acho que eu vou fazer o desafio todo mesmo. Sábado que vem ainda, né? Eu não sei, mano. Confirma isso aí, mano? Os dois falaram ali, né? Se paquera. Só tô desacreditado ainda. Sim, dá refund, não se preocupe. Tá na wiki do jogo, eu acabei de ler. Então... Foi mal. Mas a gente vai parar por aqui, beleza? Viu? Quem falou pra eu fazer o ReZero, porra. Vai tomar no cu. Amanhã, então, a gente faz o seguinte. A gente faz com o Chris, tá? Amanhã não. É, depois de amanhã. É. É. Não, não vou fazer... Não vou fazer... Live de tarde, não. Puta, pera aí. É. É isso, é isso. A gente faz com o Chris. O Chris vai dar boa. Tá bom? Tá bom? Fiquei triste também com o Apple. Fiquei. Queria fazer hoje. Mas, pô, são dez e meia. Se eu for começar uma run agora, vai demorar pra caralho, tá ligado? Vai demorar pra caralho, porra. Ainda mais com o Chris, que não tem tanto espaço assim. A gente, então... Termina isso aqui, sei lá, domingo. Tá? Vamos ver se a gente faz os invisíveis também. Não sei. Tudo pra vocês terem vídeo amanhã. Beleza? Então, abraço aí, dormou bem? Fiquem bem. E até amanhã. Espero que tenha vídeo. Falou. Tchau.